Música És desde o início do verbo vivo És fortíssimo Senhor A criação mostra-se a glória Revelando-nos o amor O teu nome tão lindo é Tão precioso o teu nome é Teu nome, ó Cristo, lindo é O teu nome tão lindo é Lindo o nome Ele é O teu nome tão lindo é Teu nome, ó Cristo Seu fieste para a terra O Santo Prado Teu nome, ó Cristo, lindo é E no perdido mundo entre nós Teu amor nos resgatou O teu nome tão lindo é E o Senhor do teu nome é O teu nome, ó Cristo, lindo é O teu nome tão lindo é O teu nome tão lindo é Teu nome, oh Cristo O teu nome tão lindo é Teu nome, oh Cristo Aleluia, Senhor, porque nem mesmo a morte o venceu Aleluia E nesse momento nós fomos perdoados Vamos descartar, ouveram o seu amor na cruz do Calvário E mesmo a morte e o meu sepulcro Poderam deter o Salvador Eu fui resgatada e fui perdoada Quando Jesus ressuscitou É de vencida e de bondada E da Senhora e amor Os céus cantamos Tua vitória Pois para sempre é vencedor É vencedor O teu nome tão lindo é O teu nome tão lindo é Teu nome, oh Cristo Lindo é O teu nome tão lindo é Lindo como ele é O teu nome tão lindo é Teu nome, oh Cristo O teu nome tão lindo é O teu nome tão lindo é Teu nome, oh Cristo O teu nome tão lindo é O teu nome tão lindo é O teu nome tão lindo é O teu nome tão lindo é